Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC Novembro já chegou, outubro mal acabou Mas a gente não vai começar o penúltimo mês do ano Sem falar do dia 31 de outubro, o dia das bruxas, o Halloween das famosas Boa tarde Mari Boa tarde amiga, boa tarde a todos Gente, não dá né, ainda mais com essas fantasias, essas maquiagens Não, eu vi que tinha até uma sósia da Angelina Jolie por aqui esses dias pra trás Não tá entendendo nada? Vai lá no Instagram, arroba Mari Verdun Underline, acertei? Underline Mari Verdun, isso Ao contrário, underline Mari Verdun Olha lá as fotos da Maristela Verdun Com essa carinha aqui ó Vocês nem imaginam A Malévola De Malévola Tava maravilhosa Tá vendo? Porque eu não sei brincar Porque você, a gente abre a rede social Aí tá lá a Juliette com aquela maquiagem dela né Nossa gente Como que eu vou de Malévola só com uma capinha? Só uma capinha Pois é Não gente A gente falou aqui no programa semana passada a respeito da festa do dia das bruxas Que é rolar aqui no grupo RCN Inclusive Mari foi a mais bem vestida, a mais bem fantasiada Levou o prêmio né, da melhor fantasia aqui no grupo E aí Mari o dia inteiro me procurando Amiga você vai vir do que? Eu de nada Porque se for pra vim de qualquer jeito Eu nem venho Então eu vim mesmo de roupa normal Porque eu não ia ter tempo de me fantasiar Então ó, eu não entro pra brincar Exatamente amiga Essa história de importante é competir? Competir Não, o importante é ganhar O importante é participar né Mas a competição tá aí gente Tem que participar pra ganhar Pra ganhar? Inclusive Inclusive amiga Já que você tocou no assunto Eu quero mandar um beijo Um abraço Pra todos os meus amigos aqui do grupo Que votaram em mim Porque eu ganhei em primeiro lugar né Então eu tenho que agradecer a todos Por nada Por nada Tá aqui ó Uma Bora Bora falar de Halloween Da vida dos famosos Bora amiga Como eu estava dizendo Da maquiagem Das fantasias Não dá pra brincar né Não dá pra brincar Então vamos Eu sou bom vestidinho preto Pois é Então vamos começar aí falando Na verdade eu peguei três viu Tati Três de muitos Peguei três exemplos de muitos aí Que eu vi né Nas redes sociais Mas eu trouxe A Juliette A Eliana A família dela Né E a Anitta E eu quero falar um pouquinho das três Eu pedi pra produção colocar lá Eu quero falar um pouquinho das três Começando pela Juliette Que é a que não sabe brincar de verdade Porque não basta Não Faça o contato dessa maquiadora Senhor de Deus Não basta uma maquiagem Tem que ser uma maquiagem 3D Cê é doida Olha isso Parece que foi costurada mesmo De verdade Olha esse coração aqui embaixo Gente Muito, muito perfeito Agora falando da roupa da Anitta Você sabia que não sou eu só que peço roupa emprestada pra você? Nem sou eu que peço pra você? Exatamente Essa fantasia aí da Anitta É da Sabrina Sato Ah, Rico também faz essas coisas? Rico passa por esses terrengues também Ai, eu achei que era só nós Pobre Pois é A classe D Eu também Mas a Anitta disse que a gente tem que reciclar Então ela pegou Mas essa é uma das fantasias da Anitta, né? Eu trouxe essa porque achei legal que ela pegou emprestado, né? Achei bom Não sou só eu Sustentável Sustentável, né? Mas teve várias Inclusive teve até uma que ela tava de Britney Spears Então Nossa Essa é uma das E ali embaixo temos a família It Que é também Eu peguei porque é uma família maravilhosa e que eu adoro E também porque foi o tema que eu escolhi e ganhei, né? Foi a sua fantasia Foi a minha fantasia Mas ali está a Eliana O marido dela, que é o Adriano Rico A Manuela e o Arthur Todos de It E muito bonitos, viu? A Eliana, então Eu também amei Todos A gente já vai até salvando as referências pro Halloween do ano que vem Do ano que vem, né? Não, o ano que vem eu falei, gente O ano que vem como vai ser mais tempo pra pensar Tem que, né? Tem que fazer Já tem um ano pela frente Um ano Um ano Dá pra se organizar Bom, de próximo aqui Ainda falando de Halloween Amiga, falando agora da Simone Eu quero te perguntar, Tati Qual que foi o seu perrengue na sua Perrengue não Sua história de terror Da sua vida A maior história de terror Que você já viveu Meu Deus Sei lá, talvez Assim, de medo É Ai, não sei Acho que quando criança E meu pai Tava eu e meu pai E minha mãe de carro E a gente se acidentou no trânsito Olha isso E foi um susto Medo Pois é O que eu trouxe aqui Talvez tenha sido isso Talvez tenha A gente, né? Que na hora a gente pega assim É, você me pega de surpresa Acho que não sei Mas da Simone, gente Sabe o que que é? Ficou cinco horas presa Nos Estados Unidos Ela deu uma entrevista Falando sobre Falando de Halloween E Halloween não é só as fantasias, né? Falando aí dos terrores Que a gente passa no dia a dia Ela contou que foi presa Nos Estados Unidos Quando foi a primeira vez Antes mesmo do sucesso Meu Deus Porque eles pensaram Que ela estava com um passaporte falso E ela passou cinco horas presa Ela fala, né? Que você ser preso por uma coisa Que você não fez É a pior sensação do mundo E fora do seu país E fora do seu país Da sua cultura, né? Todo mundo Eu acredito que todo Pelo menos nós brasileiros Ouço falar Os meus amigos que vão pra lá Pra passar na imigração Sempre tem aquele medo De ser reprovado De não entrar De não passar E foi esse o terror Que a cantora passou E você, amiga? Qual que foi o seu terror? O seu maior medo? Ah, amiga O último terror que eu passei Foi quase a perda do meu pai Eu acho que assim Em comparação de tudo Eu acho que esse foi Esse ano Com a pandemia Quase perdi o meu pai Mas graças a Deus Claro Passei por outros maiores Só que esse Eu acho que a perca O medo Família Pai Então eu acho que esse foi o meu maior É Verdade Mas Se equipara ao meu Pois é De próximo aqui Agora deixando o Halloween de lado E falando de mudanças Trago Marília Mendonça Mas dá uma olhada nessa foto Pois não E vê se é Marília Mendonça Não é Marília Mendonça Pois é Trinta e dez filtros Um quilo de maquiagem Não E o cabelo Que ela era loira Totalmente a tonalidade É E agora tá com um sei Essa cor Se é um castanho Sabe Se é um castanho Um louro Um louro mais escuro Pois é Essa pele toda iluminada Ainda nem pra saber Qual que é a cor da pele dela Pois é Mas muitas mudanças A gente Quem acompanha a Marília Sabe que o corpo dela mudou Ela passou Por uma reeducação alimentar Claro Plásticas Sim também Mas ela fala Que a perca de peso dela Foi mais pela reeducação Até porque ela já tinha tentado Outros métodos E não tinha dado certo Mas a gente vê Outra pessoa Não Outra pessoa Cabelo diferente Corpo Maquiagem Boca Eu não sei o que é isso Que elas fazem na boca Algumas ficam até legal Mas tem outras Amiga Nossa Mas ela ficou bonita Ela ficou bonita Nela ficou muito bem O contexto aí Ela tá maravilhosa Muito bem Mesmo Mas irreconhecível Irreconhecível Não Pega a Marília Sei lá Nos primeiros CD Cinco anos atrás É Nossa Nada a ver mesmo Nada a ver Aquela história O dinheiro faz coisas É Não existe gente feia Existe gente pobre Pobre Pois é Mas vamos para o próximo O próximo é a chegada de Ayla Quem é Ayla? Ayla será, né? Já está aí no forninho De Bárbara Evans E também o papai, né? Que é o Gustavo Teodoro Eles estão à espera de uma menina Esse final de semana foi feito o chá de revelação E descobrimos que será a Ayla Agora aquela pergunta Quem é Bárbara Evans E quem é Gustavo Teodoro? Pois é O Gustavo Ele é empresário, né? E a Bárbara Ela é modelo Ela é atriz E também vencedora Se eu não me engano Da sexta edição de A Fazenda Então Eu também não me recordava Não se sinta aí perdida Porque quando Quando eu vi lá no site de fofoca Falando Bárbara Evans Gente, mas peraí Vamos lá recordar Quem que é Bárbara Evans Quem é essa gata? O rosto dela não é assim estranho Mas eu realmente Se me perguntasse igual Tipo, colocasse aqui agora Não Se eu não tivesse pesquisado Não saberia quem é Mas Mas Mari Verdean está aqui Para desmistificar E mostrar todos os famosos Pois é Até os famosos quem? Até Exatamente Até os quem? Será Ayla? Será Ayla Não gostei do nome Não Mas cachorro Não, então Não é que eu gosto É um nome que está bom Já ouvi Já conheci Ayla Na vida Mas não é um nome Que eu colocaria Você não pode nem ficar brava Com a filha Imagina É aquela cena De minha mãe é uma peça E saia você brigando Ayla Vem pra cá Você não consegue nem ficar brava Com a sua filha Tem que ser um nome Tem que ser um nome Que dá para colocar um Um apelido E um nome Por exemplo O meu que é Maristela É Maristela Minha mãe quando estava brava comigo Era Maristela Ao contrário Era a Mari daqui Mari Marizinha Marizinha Pois é Era isso Ayla não tem jeito Mas tudo bem Vamos de próximo Vamos de próximo Vamos falar de show Pós pandemia Vamos falar de Henrique Juliano Que fizeram o primeiro show Após um ano e sete meses Fora dos palcos A quebra do jejum Pois é amiga Fizeram lá em Rondônia Na cidade No município de Coacal Puxa vida Que bacana né Que legal ver que está voltando Não isso é muito bom amiga Realmente isso é muito bom Ao mesmo tempo Claro que a gente não pode descuidar né A gente ainda Ainda temos casos Mas em vista Graças a Deus Da quantidade de pessoas Que tinha em hospitais Sim Se recordam um ano atrás Novembro do ano passado Outro cenário Outro Outro contexto Graças a Deus né Graças a Deus Estamos melhorando Em breve a gente vai estar falando Henrique Juliano em Três Lagoas Em Três Lagoas Amém Eu falo um amém Maristela fazendo cobertura do show Eu falo um amém aqui Por todos que estão à espera de um show Por mim e por todos E pra encerrar? E pra encerrar Tem Maíra Card Gente Tem Maíra Card Mas assim A foto é de aniversário da Sofia Mas eu trouxe várias coisas da Maíra A primeira é Eu já tinha falado aqui Que ela reatou o casamento né Ela e Arthur Voltaram Após Brigas Traições Um defamando o outro Nas redes sociais Enfim Voltaram Semana passada Acredito Ou no semana passada Mas vamos falar Mais um mês passado Que foi o mês de outubro Aniversário da Sofia De Três Anos E Ainda falando de Maíra Religião Maíra agora é uma outra pessoa Ela deu uma entrevista Inclusive postou um vídeo Nas suas redes sociais Falando Sobre roupas de crentes Que ela falava que nunca ia usar E dentro dessas roupas Tem lá Vestidos Saias longas Enfim E ela fala também Que roupas decotadas E bumbum de fora Nunca mais Nunca mais E outra coisa Que ela fala A mensura aqui de 2021 Exatamente E Além disso Ela fala que não vai aceitar Mais traições de Arthur Ela Ele fez várias Quando ela começou A falar dele Nas redes sociais Que eles estavam brigando E tal Ela contou Que ele atraiu Várias vezes Então ela disse Que não vai admitir Mais nem uma Que sim Ela é uma nova Maíra Ela está disposta A acreditar Viver uma nova vida Até porque ela ama muito ele Ela nunca escondeu isso Mesmo detonando Ele e todas as coisas Que ela fez Que ele fez com ela Ela sempre falou Que ela o amava Ela nunca Nunca falou Que não gostava dele Por ele ser Pai da filha dela Também Ela Sei lá Junta todos Todos os motivos Resolveu Dar mais uma chance Mas Já deixou bem claro Bem avisado Que ela é uma nova Maíra Mas não é uma Boba Maíra Nossa Pois é Amém né Que Deus cuide aí Dessa família Então agora Mais cristã do que nunca Pois é E que vida longa Para esse casal Para essa família Isso mesmo amiga Então tá bom Amiga Encerramos Mas você volta Quarta-feira Com Mari Help Com Mari Help Que olha Tá muito bom Tá muito lindinho Tá lindo né Mas você vem Eu te espero Eu venho sim Bom feriado pra você Bom feriado pro pessoal de casa Pra todo mundo Amanhã eu tô de volta Com mais A Casa é Sua E antes Um beijo Pro Eliseu Da loja Estrela Casa e Decor A loja que veste A minha casa Dá um pulo lá Rua João Silva Número 929 No bairro Lapa Amanhã eu volto Viu gente Beijo Juízo Tchau tchau Apoio Verde Flora E Garden Flora Floricultura E paisagismo